Oiê, pessoal! Iniciando mais um vídeo para honra e toda a glória do nosso Deus. Convido vocês a irem comigo lá no mercado. Vou comprar o grosso ali, que eu tô precisando aqui em casa. E eu tô precisando com urgência, não vou mentir não, viu? Como todo mês, né? Toda vez que tá acabando ali o mês, eu sempre tô precisando de arroz, feijão, óleo. Porque é sempre assim, a faixa certinha dos meus 30 dias ali. Deu 30 dias, já sei que vai já encerrar as coisinhas que eu comprei. Então é isso, vamos lá, gente. Vamos lá que eu vou lá no Extra, tá bom? Eu vou só pegar minha bolsa e bora lá. Acabei de chegar aqui no Extra. Eu sempre mostro a entradinha aqui pra vocês, porque vocês sempre perguntam pra mim qual que é o mercado que aceita o cartão de refeição, né? Então é esse aqui que fica próximo aqui da minha casa. Aí agora eu vou pegar ali um carrinho, que eu coloco esse meu carrinho aqui dentro do carrinho pra poder fazer nas compras, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Estou aqui no corredor do leite e eu vou ver aqui o preço. Tem esse aqui da Qualitar, que tá no precinho de R$4,49. Até que deu uma baixada no leite, né? Glória a Deus. Tem o Dália também, tá R$4,49. Esse daqui da Itália também tá R$4,99. Pra quem gosta de comprar o ninho, ó, tá saindo R$6,49. Vindo pra cá, tem o Parmalate, R$5,99. R$5,99 o da Fazenda, que é o Dália Fazenda. Não sei qual é a diferença, não. Desse pro outro Dália, não. Aí aqui, ó. Aqui tem o da garrafinha que eu levei o mês passado, que tava R$4 e pouco, agora tá R$5,00, né? R$4,99. Decidi aqui, eu vou tá levando uma caixa aqui de leite. Na verdade, eu vou tirar dois litros, porque eu tenho dois em casa, tá? Ó, eu vou tirar dois litros dessa caixa de leite aqui, porque eu tenho dois. Então, o que eu quero só fazer é inteirar, na verdade, uma caixa de leite em casa. Esse aqui é o corredor, pessoal, dos olhos, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o precinho que tá saindo. Tem o Soya, que tá no precinho de R$9,69. O Lisa tá saindo R$8,99. E tem o Qualitar, né? Que é a marca aqui do próprio Extra, que tá saindo R$8,69. Olha, eu vou estar levando quatro litros desse daqui, da Qualitar, que é o que tá saindo mais aqui em conta, né? Então, eu vou pegar quatro dele. Pessoal, eu já fui lá em casa, já levei o leite, já levei o óleo, agora eu vou pegar o arroz, tá? Vamos lá, pegar o arroz, que eu tenho que dar duas voltas, porque senão meu carrinho, esse meu carrinho aqui não aguenta, não. Não vai. Então, eu tenho que dar duas voltas mesmo. Gente, eu vou emagrecer, hein? O precinho do feijão tá bem diferente do mês passado. O Camil tá saindo R$8,99. E essa marca aqui, Nenê, ela é muito gostosa, gente. Esse feijão, ele fica bem branquinho, bem saboroso ao temperar ele. E ele tá num precinho de R$8,99 também. O que caldo também R$8,99. Mas os grãos do que caldo esse mês não tá tão clarinho, não, gente. Esse aqui tá mais clarinho do que o que caldo. Tem aqui o máximo. Eu não sei o que tá acontecendo com a safra do feijão, que ultimamente tá bem escuros, né? Ó, o máximo R$8,99. E eu gosto bastante do máximo. E o Camil, ele é muito bom. Só que tá bem escuro esse mês. Tem esse daqui pra valer, que eu costumava levar ele, mas ele tá bem escuro. R$6,49. Então, eu vou levar esse mês aqui, gente, o Nenê, tá? Eu vou levar sete pacotes desse feijão. Tô aqui olhando aqui o precinho aqui do arroz. E eu vou começar a mostrar pra vocês o Qualitá. O Qualitá tá sendo na oferta R$17,99. Tem aqui o Tio Urbano, que tá R$21,99. E o Solito tá R$22,49. É, gente, o arroz, eu achei que ele tá um precinho... É, um pouquinho mais alto, né? Esse mês. Mas tem alguns arroz aqui, como o Camil, continua o mesmo preço do mês passado, né? Que tá R$22,29. Tem esse meu biju aqui, que é R$20,49. E o pessoal que gosta de usar o arroz, o prato fino, ele tá R$27,49. E tem esse aqui, ó, o namorado, que ele é muito bom esse arroz. R$21,99. E tem esse daqui, ó, o Dona Milu, que tá R$17,99. Esse mês aqui, eu decidi, eu vou estar levando o Qualitá, tá? Vou levar três pacotes por R$17,99 na promoção. Eu vou levar aqui duas caixinhas de... Esse aqui é mistura láctea, tá? De leite condensado, porque tá R$6,79. Já tá um absurdo o preço. Mas, gente, o leite moça mesmo aqui tá muito caro. Olha, esse aqui é o semi-desnatado, tá R$8,45. Da Qualitá tá R$8,29. Confesso que essa marca é maravilhosa. Tem o Piracanjuba 9,19. R$8,49 tá lá. É, não dá. Tem que ser esse aqui mesmo. Vou pegar duas caixinhas. Tão absurdo, gente. Ai, nossa. Esse preço do leite condensado subiu demais, né? Creme de leite, eu vou pegar esse aqui da Chefa, que tá R$3,05. Vou pegar três caixinhas, que eu acho que eu tenho mais três em casa. Peguei três caixinhas por R$3,05, né? Acho que eu falei pra vocês. Aqui. Agora o Yuri vai pegar aqui um salgadinho pra ele. Deixa eu ver aqui. Ai, meu filho. Vou pegar logo um salgadinho. Ó, gente. Ele pegou um torcido aqui de queijo. Esse aqui pastelzinho. Ele vai pegar mais um. Ele vai pegar esse de pimenta mexicana. Ele é apaixonado por esse aqui, de pimenta mexicana. E eu não sou muito chegada em coisa apimentada, não. Mas ele gosta. Eu vou levar também uma cartela de ovo, que tá saindo R$13,90 na oferta aqui. Ó, eu já tô sem ovos. Ainda bem que já tá chegando também perto de fazer a compra maior do mês, né? Aí eu já faço minha comprinha, gente. Então, vou levar um... Vai quebrando o galho. Não dá pra ficar sem em casa, né? Peguei aqui um pouquinho, ó, de alho. E saiu... A cada 100 gramas, saiu R$1,70, gente. O abacaxi, a unidade tá sendo R$3,99. Ai, eu não sei. Tô achando ele pequenininho, mas... Pra fazer um suco, né, gente? Vai bem. Deixa eu ver se eu acho o maiorzinho aqui. Perdido. Vamos machucar a mão. Esse aqui tá bem verdinho. Tem gente que usa a casca, né, do abacaxi pra fazer suco. Gente, como que faz? Eu deixo de molho a casca e depois só bater? Não fica ácido na boca, não? Porque eu nunca fiz. Fiquei curiosa. Eu já fiz chá. Chá é muito gostoso. Ó. Vou levar duas maionessas dessa daqui da Estela Adoro. Que tá no precinho de R$2,55. Vou levar aqui duas latas de milho. Gente, eu tô achando que minha câmera tá suja. Eu tô gravando pra vocês. Tá no precinho de R$3,39. Aqui no Extra, você tem a opção de escolher em passar no caixa junto com a, como que fala, a operadora. Ou você mesmo passa suas próprias compras quando é no cartão, sozinha. Que nem eu vou passar agora aqui com vocês. Agora eu estou colocando item por item aqui, nessa parte. Porque eu passei sete vezes o feijão. Então, pra o sensor é contabilizar os sete pacotes de feijão, eu tenho que colocar um por um. E aí sim, finalizo a parte do feijão e já vou passar o restante da compra. Acabei de chegar aqui em casa e já vou compartilhando aqui com vocês a nossa comprinha, tá bom? Bom, gente, eu peguei aqui quatro litros de óleo. Na verdade, eu falei litros, mas não tem um litro, tá? Cada frasco. É 900 ml. Da marca Qualità. Vindo pra cá, são dez litros de leite. Eu tenho mais dois litros aqui, então, entero uma caixa de leite. Aqui nesse cantinho são os feijões, que no caso são sete pacotes de feijão, é, da marca Nenê. O arroz, esse mês aqui, eu dei uma chance novamente pro Qualità, é, como ele tava num precinho bom, né? Eu falei, deixa eu ver, gente, se eu me adapto com ele novamente. Aí eu trouxe, confesso pra vocês que eu gosto bastante do Camil. Mas, vamos lá, vamos dar uma chance pra ele aqui e vamos ver como eu vou me sair durante o mês aí com ele. Então, eu peguei três pacotes. Também uma bandeja aqui de ovos. Alho. Salgadinho. São dois pacotinhos de salgadinho da Torcida. Um abacaxi. Duas maionese da marca Estela Doro. Também aqui tem um passatempo. Bolacha, né? Creme de leite, eu peguei três aqui, caixinha. E também temos aqui duas latas de milho. E duas caixinhas de leite condensado. Mas, na verdade, é mistura láctea, tá? Tem uma diferença aí, gente, entre o leite condensado e mistura láctea. Que a mistura láctea, ela é mais, ela é mais leitosa, sabe? Não é tão, é concentrado igual o leite condensado mesmo. Vou mostrar aqui a notinha fiscal aqui pra vocês. Lembrando que são duas notinhas, porque eu vou duas vezes lá no mercado, tá? Primeiro eu compro uma quantidade, trago. Depois eu volto e busco o restante, porque lá não faz entrega. E também eu levo no carrinho de feira, que vocês sabem, né? Aí eu tenho que dar essas duas voltinhas aí. Vamos primeiro aqui na data de hoje. Hoje é dia 29 do mês 9 de 2022, tá? Essa primeira listinha aqui, deixa eu focar. Foi no valor de R$133,60. Aí teve um desconto de R$10,30. E ficou R$123,30. Aí, vindo pra segunda notinha aqui. Aí, vamos focar aqui na data também, ó. 29, opa, foca. 29 do nove de 2022. Subindo aqui, o valor foi de R$148,79. Teve um desconto de R$5,00. E ficou R$143,79. Esse daqui foi o valor, tá? Das duas notinhas. Então, que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas, em nossos lares, no lar de ninguém. Que todos nós sejamos abençoados para a honra e toda a glória do nosso Deus. Minhas bolinhas de chuva, eu amo trazer vocês para a cozinha para cozinhar comigo. Então, vamos lá para mais uma receitinha? É, eu estou aqui com uma carne bovina que é o peito, né, do boi. E eu vou estar aqui, gente, cortando essa parte aqui da carne para me fazer na panela com batata, né, cenoura. Daquele jeitinho que nós conhecemos. Também eu quero fazer abobrinha no forno, tá bom? Gratinada ali com mussarela. Mas aí, conforme vai rolando o vídeo aqui, eu vou compartilhando com vocês como vai ser o modo que eu vou estar preparando a nossa abobrinha também. De acompanhamento aqui, dessa carne aqui de panela. Então, vamos lá, minha gente. Vamos que vamos, porque o povo aqui está morrendo de fome. Eu vou começar amolando aqui a minha faca, gente, porque minhas facas aqui em casa está tudo cega, viu? Então, esse é a amoladora que eu ganhei da minha irmã e eu gosto bastante dele, porque ele super funciona. Aqui tem o meinho para poder passar a faca, tá vendo? E aí, depois você vem aqui no limo, ó, e aí você começa a amolar. E aí, fica muito boa. Aí, eu vou passando assim, ó, primeiro e depois eu venho e só acabo aqui na pontinha. Pessoal, para cortar minha carne, eu ia usar essa tábua aqui, né? Própria para a carne. Só que o que acontece? Como carne vermelha contém aquele sangue da carne e tudo, eu vou preferir, mesmo sabendo que eu vou perder o corte da minha faca, eu prefiro a de vidro, tá? Mas é mais porque depois fica aquela mancha de sangue, mesmo que você lava aquele outro, e aí eu não estou querendo fazer isso aqui na tábua de carne, não, tá? Então, eu prefiro cortar aqui alho, cebola, pimentão, essas coisinhas mesmo. E nessa daqui, eu vou cortar a carne. Eu sei que perde o corte da faca, tudo, mas tudo bem. Mas pelo menos não fica aquela, a minha tábua ali de madeira, toda suja de sangue, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a minha faca realmente ficou afiada. Agora vocês tiram as suas conclusões. Vamos lá. Ó, olha! Açougueiros de plantão estão precisando aí de alguém para trabalhar no açougue, já sabe que tem eu aqui, ó. Ó, ó gente! Que maravilha! Olha! Muito boa ficou a minha faca, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carne cortadinha E agora eu vou começar a cortar os meus temperinhos que eu vou estar usando nessa carne Já piquei aqui todos os temperinhos e eu vou mostrar pra vocês o que foi picado Aqui tem cebola, duas cebolas grandes em rodelas Também aqui pimentão colorido E um pedaço aqui de bacon e o alho bem picadinho, tá bom? E também tem um corinho aqui no cantinho, que foi o que eu tirei desse bacon Também vai ser aproveitado nessa carne Eu já estou aqui com a minha panela, tá? Que eu vou estar aquecendo Vou colocar um fio de azeite aqui E o segredo da carne, pra ela ficar com um sabor super gostoso É você dar uma tostada no bacon antes de colocar o restante dos temperinhos Aqui que eu fui apresentado pra vocês Então eu vou colocar o bacon Vocês viram que eu coloquei também aqui o corinho E eu vou dar a tostada E não se preocupe que isso aqui tá bem longe, tá? Que aí na imagem pra vocês parece que tá bem próximo da panela, mas não tá Tá longinho Aí agora vamos tostar legal esse bacon aqui Antes de eu colocar o restante dos temperinhos Enquanto isso, eu já vou estar aqui preparando Quais vai ser os temperinhos que eu vou estar usando É... o fresco, né? Gente, quando eu falo tostada É tostada mesmo A gente sentiu que deu uma boa tostada no bacon, tá? Tá quase chegando no ponto que eu gosto, ó Só mais um pouquinho E o corinho praticamente virando ali já no correzinho, ó E é isso aí Chegou aqui no ponto E vamos começar a acrescentar aqui o restante Eu tô misturando bem Aqui pro alho poder Ele ficar proporcional pra todos os cantos aqui do temperinho, tá? Pra não ficar somente no canto aqui E acabar queimando ele Eu quero dar uma murchada nisso aqui Tudo junto Eu vou colocar a carne Pra ela ir refogando junto E já ir pegando o sabor Dos nossos temperos Aqui eu tenho colorau Eu também tenho um temperinho desse aqui Quitano de carne E o restante é temperinho fresco Que no caso é o tempero baiano Sem pimenta E também eu coloquei um pouquinho mais de cominho aqui E vamos agregar agora aqui Todos esses ingredientes O sal eu já coloco aqui logo de início É uma quantidade que eu acho que vai ser proporcional à carne Mas se houver necessidade Quando eu for acrescentar água Aí eu coloco um pouquinho mais de sal E o que não poderia faltar aqui É o coentro Eu costumo colocar coentro É no momento do preparo E também depois de cozida a carne Quando ela tá prontinha Eu tenho costume também de colocar coentro O tomate Eu coloquei aqui Três tomates pequenos Cortado E é só pra dar uma encorpada Aqui nessa água Que eu vou acrescentar logo logo com vocês Nas próximas imagens E assim vai dar um sabor Vai dar uma cremosidade Naquela aguinha da carne Pra não ficar uma água rala Sem graça E sim dar aquela encorpada legal No lugar do tomate Eu poderia usar também O molho Molho normal de sachê Mas eu costumo fazer Às vezes assim com o tomate Quando dá vontade Aí eu vou e faço assim Que fica também super show de bola Vou acrescentar aqui Uma xícara e meia de água Eu costumo colocar Essa quantidade de água Pra não extrapolar Sabe? Não ficar aquele monte de água Depois rala Porque eu quero essa aguinha aqui O caldinho da carne Mas eu quero ele grossinho Gostoso Que ele possa encorpar legal Esse gosto do tempero Que a gente possa molhar o arroz Deixar bem gostosinho Aquele gosto de carne Mas bem gostoso Tá? E olha a carne Como ficou bonita Ficou um colorido bonito Mas lembrando Que não precisa ter Pimentões aqui colorido Pra poder deixar a carne É gostosa não Só o pimentãozinho verde ali Já faz o papel dos três Tá? É que eu gosto Desse colorido Que eu acho que dá um Um charme a mais E a panela Já está aqui fechadinha E lá atrás É o meu feijão Cozinhando Vou começar a ralar Aqui minha abobrinha Pra mim fazer ela Gratinada no forno Vai ser algo Bem simples Mas garanto pra vocês Que com poucos ingredientes Nós podemos Deixar ela saborosíssima Vou acrescentar aqui Três ovos inteiros E também Tomate picadinho Eu costumo tirar A semente Tá? Mas se vocês também Quiserem tirar A pele Também podem estar tirando Também tem uma cebola Aqui raladinha Cenourinha ralada Peguei uma cenoura Aí gente Bem graúda Tá bom? Por isso vocês estão Vendo essa quantidade Pra deixar essa receita Mais especial Vamos colocar 100 gramas De queijo parmesão Ralado Se vocês tiverem 50 gramas Podem colocar Também um pacotinho Não precisa ser Exatamente As 100 gramas Tá bom? Salsinha picada Pra dar Aquele cheirinho Aquele sabor Especial Que vocês conhecem O orégano Então Nem se fale Enquanto você Pega nas pontas Dos dedos O orégano E vai espalhando Na receita O cheirinho Já está pairando No ar E também O sabor Fica muito mais gostoso Na receita O azeite Uma regadinha Que já é o suficiente E também Vou estar usando Aqui Azeitonas Picadinhas Uma quantidade Aqui legalzinha Mas que eu sei Que quando todos Foram comer Vamos sentir O sabor Da azeitona O alho frito Esse eu compro Já sim Prontinho Então coloca Aqui uma quantidade Que eu acho Que vai ser legal E também A pitadinha De sal Que não pode faltar E vamos misturar Tudo isso aqui Vamos deixar Todos os ingredientes Bem agregados Bem juntinhos E unidos Chegou o momento De nós deixarmos Isso aqui Bem cremoso Que não poderia faltar Uma cremosidade Aqui na nossa abobrinha Então eu coloquei Uma caixinha De creme de leite Só que tem um truquezinho Aí que eu vou mostrar Para vocês Para nós deixarmos Um pouco mais encorpado Nós precisamos Acrescentar aqui Três colheres De farinha de trigo Então é uma colher De farinha de trigo Para cada ovo Colocado Como colocamos Três ovos Então são três Colheres de farinha De trigo Tá bom E também aqui Uma colherzinha Dessa de danoninho Nós vamos colocar De fermento em pó E vamos agregar Todos os ingredientes E depois levar Para a forma Tá ok? Então vamos lá Vamos lá Carla Vamos com tudo Eu dividi a abobrinha Aqui em duas formas Essas duas marinex Minhas Elas são pequenas Tá? Não é uma forma grande Eu achei Que ela ia ficar Caber toda Em uma só Mas fiquei Com um pouquinho De medo De colocar Tudo em uma só E acabar transbordando Então eu decidi Acabar dividindo Aqui Vai ficar Uma gordinha E a outra Magrinha Tá bom? Então tem gosto Para tudo aqui Vocês estão vendo Que eu estou colocando Mussarela Aqui por cima Mas lembrando Que se vocês quiserem Levar para o forno Sem a mussarela Já poderia estar levando Que iria comer Uma abobrinha cremosa Gostosa Do mesmo jeito Mas se tiver A mussarela Ok gente Coloque por cima Que vai super Valer a pena Tá bom? Eu gosto de mostrar Os dois lados Porque muitas das vezes Nós estamos Na correria do almoço Ou na correria E na janta Não deu tempo De comprar ali Um queijinho Ou se não Quando o dinheirinho Aí está contado E não deu Para trazer a mussarela Mas nem por isso Nós vamos perder A receita E deixar de comer Gostoso Porque a receita Ela em si Ela já está pronta Desde a hora Que nós fizemos Todo Aquele misturadão Gostoso Com a abobrinha Então a mussarela É um complemento Para a gente Fazer o gratinado Aqui Derreter essa mussarela E deixar ela Toda dourada Por cima Para dar aquele Toque especial Tá legal? Então fica aí As duas versões De dicas Para vocês Fazerem aí Para a família E também comer aí Um pouco mais saudável No dia a dia Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu amo feijão, minha família toda que ama feijão Por isso que vocês veem que eu cozinho de bastante quantidade E isso aqui vai embora rapidinho Dá agora pra janta, pro almoço amanhã E aí sobra um pouquinho pra janta de novo Aí eu dou uma dividida pra todo mundo Aí eu tenho que cozinhar de novo Então eu cozinho praticamente quase todo dia Eu só não congelo porque Eu não sou muito fã de feijão congelado e depois temperar Mas quando eu trabalhava fora Aí eu gostava de Deixar congeladinho e depois chegar E tá temperando, né? Agora assim não Aí eu tô em casa aqui Não custa a gente fazer o feijãozinho que a gente gosta, né? E é isso Agora eu vou deixar aqui, ó Dar essa apurada aqui no feijão Porque eu coloquei um pouquinho Mais de água aqui, gente, pra render o feijão Ai Tchau. 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 Na Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 13 versículo 1 ao 7 diz assim Obedeçam as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer as autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando a autoridade cumpre os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu creio minhas amigas que Ele quer. Tchau, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Obrigado.